Bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer a todos os diretores do OCT, a presença de todos. Agradecer a apresentação. Hoje, na verdade, é o lançamento da apresentação dos nossos uniformes e o nosso presidente, o Sérgio, me deu a função de fazer esse cerimonialzinho aqui na Sérgio. Então, é muito simples, muito curto, mas a gente gostaria de ressaltar aqui todos os parceiros do clube que têm ajudado aí e na busca desses patrocínios o Kaká tem sido uma pessoa determinante, indo atrás de empresários e fazendo esse meio de campo. E aqui eu vou citar o nome de alguns. É óbvio que nós somos seres humanos e podemos esquecer de algum ou de outro e claro que isso não é legal, mas eu acredito que todos estarão aqui. Eu começo aqui com um agradecimento a Inco Labelli, a pessoa do Rafael, que está aqui presente, o Prats, o Grupo Itanama, o Supermercado Mufato, Inco Placas, a Viva Skin, Grupo Gleves, Marinho Sport, que vocês vão ter a prova aí da qualidade que ficou o uniforme esse ano. Eu até me circulei, eu falei para o Sr. Alcide ontem, Sr. Alcide, que coisa linda que ficou, o material, os detalhes. Agradecer a Cipri, Cicobi, Casa da Cerveja, Ivo Recap, Viação Cidade de Paranavaí, Roque Papelaria, Estilos Seminovos, Campestre, Arroz Nutripar, Diário do Noroeste, Jovemac, Pode um Alimentos, aqui na pessoa do Maurício, amigo da gente, fizemos o convite de estar aqui junto com o Eli, que é gerente ali da SEAP. Pó de Alimentos, Rotary Entre Rios, e aqui leva o nosso agradecimento ao Rotary, pela faixa que tem ali, e o GT Finidinho, que é um grupo que tem ajudado aí com alguma coisa de alimentação para os atletas. Como eu disse, não vou me alongar, não vou falar nada com relação à parte técnica, financeira, parte de gestão do clube, hoje é a apresentação dos uniformes, e eu queria pedir para os atletas entrarem aí, com essa cara, já apresentando os uniformes 2016. Nós fizemos três camisas, camisa vermelha tradicional, a branca, que é a segunda, a listrada, que é o terceiro uniforme. Danilo vem com a listrada, o Pedrão vem com a vermelha, o Alemão vem com a branca, o Marcão vem com a 5, o Zezinho, e o Solto vem com o uniforme de viagem. Esses são os nossos uniformes 2016, os modelos não são bonitos não, viu? É legal salientar, que é isso, né, o Silvio? É óbvio que, e até fica o nosso pedido aqui, né, Lê, enquanto marketing, que nós precisamos de mais, hoje nós temos patrocinadores, vocês estão vendo todos eles aí, só que eles não têm sido o suficiente para a gente ter uma gestão realmente tranquila, vamos lá. A gente tem levado, tem feito sacrifício todo, mas fica o pedido aí aos empresários de Paranavaí, aos moradores de Paranavaí, que nos ajudem, que compareçam aos órgãos, que comprem ingressos, que venham, que comprem os uniformes, para que possam ajudar a gente aí na gestão do clube. No caso, gostaria que você mostrasse a etiqueta de 70 anos. Ah, é? Pessoal, vocês podem virar, por exemplo? Ah, viagem também tem? Esse ano? Ah, vira também, só para o pessoal, né? É, esse ano o ACP está completando 70 anos. Nós bolamos aqui uma etiquetinha, 70 anos, minha paixão, meu fundo. É, vocês perceberam que o meião dessa vez também tem o ACP atrás, né? Esse ano é o ano, 70 anos, e é o ano da nossa válvula permitida para o INS, né? O que eu quiser. Beleza. Tinha que estar de brinco. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Beleza, pessoal. Acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa? O presidente, o Luiz, o Cacá, a Gil, alguém, Maurício, o Gil, alguém quer se... Rafael, alguém quer se posicionar, falar alguma situação. Estão, cortes abertos. Só estou fazendo o básico aqui. Parabéns, parabéns. É, isso aí, boa sorte. Lembrando a todos que o nosso próximo jogo, aliás, o nosso primeiro jogo aqui é final de semana que vem. Hoje nós estamos indo para o Podentópolis, para enfrentar o Podentópolis amanhã lá. Se Deus quiser, vamos voltar com pontos aí somados. E no próximo final de semana nós vamos pegar o Andraus aqui na nossa casa. Então, Luiz. Não tem como deixar passar em branco de agradecer a todos que colaboraram. A camisa do ACP, que é a novidade, é a camisa que está com o Danilo. É a camisa listrada, né, nas cores do clube. E eu olhando ela, eu achei que ela ficou muito bonita. Apesar que o Danilo está vestindo ela, eu achei que ela ficou muito bonita, Danilo. Ajudei. Ajudei. E é a camisa com a qual nós estaremos comercializando. Não será comercializada a branca e a vermelha. Nós vamos priorizar a comercialização da camisa listrada. Estará disponível aqui durante os jogos e também na Marinha Esportes. Então, a gente, dentro do possível, aqueles que puderem estar adquirindo e divulgando, essa é a camisa com a qual nós estaremos comercializando. Uma outra coisa também, futebol de Paranavai, ele surge praticamente antes da cidade, eu diria, oficialmente a nossa cidade, o futebol está aqui na nossa cidade enraizado. É patrimônio da nossa cidade. Ele não pertence a nenhum de nós. Nós chegamos aqui, o ACP já existia, né, e pensamos em passar aqui, deixar uma marca realmente significativa no clube. Então, onde a gente passa, sempre deixa um pouquinho melhor do que está. Não porque somos melhores, mas que a vida da gente esteja dessa forma. Isso a gente tem comentado também com os atletas, comentado com a diretoria, onde estivermos passando. Deixar um pouquinho melhor daquilo que está. Esse é o objetivo. Então, assim, fica um desafio também. E como é um patrimônio do município, não tem como conduzir sozinho. Não tem como conduzir a ACP sozinho. Precisa de pessoas, precisa de quanto mais pessoas, melhor. E o sonho da gente é ver essas arquibancadas aqui ocupadas, não com 1.200 pessoas, que é o que nós estamos autorizados hoje, mas brigarmos para que nós tenhamos um estádio adequado com mais gente aqui e que nós possamos conduzir o ACP à primeira divisão, mas não somente conduzir, conduzir e permanecer. Que essa é a ideia. Com um planejamento de cinco anos, nós estamos no terceiro ano, que é o ano ideal para subir. Vem se organizando os bastidores, o clube. Não está da forma que deveria estar um clube de futebol, mas estamos caminhando para isso, estamos caminhando para essa situação e nós contamos com a colaboração de todos vocês e acreditamos no elenco do Atlético do Paranavaí. Nós estamos com um elenco que está tendo uma disputa já por posição, isso é interessantíssimo, que leva muito o padrão da equipe. Então a gente pede para os líderes do clube, do campo, que realmente se empenharem para conquistar a sua posição. Mas isso não vem acontecendo, torço para aquele que lá está, que é o que vai dar diferença no final do campeonato. Então assim, muito obrigado aos atletas que se colocaram à disposição para vir aqui apresentar o uniforme e a todos vocês que aqui compareceram. Obrigado. Isso aí. Só enterrando um detalhezinho da fala do Wilson, o valor da camisa nós definimos já, não é Wilson? Isso vai ser R$ 70,00. Nós estaremos vendendo ela aqui no Star a partir do primeiro jogo. Gente, muito obrigado. Um bom final de semana a todos aí. Vamos torcer para o ACP amanhã. Beleza? Obrigadão. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.